salve galerinha do YouTube vamos fazer uma gameplay aqui do joguinho Gradius do Game Boy tava olhando aqui no YouTube um jogo é bem da hora então vamos experimentar aqui bacana tem um sistema de armas esses para trás vou escolher esse aqui que atira dois vai a frota aqui a guerra mas de repente nós somos alvejados aí por um inimigo bom o jeito é fugir né se lembra alguma coisa fugir do cinturão de asteroides um tema ali do Star Wars né uma caninha fugimos do inimigo vamos invadir aqui a fortaleza é um enredo com poucos recursos apenas duas cores duas cores entre aspas né que tem a tonalidade várias tonalidades aí o cinza cinza ou é verde não sei aqui as ruínas de uma seguida da ação antiga um menu de armas aqui é bem elegante né E aí o e A escuridão... Ao escudo... O laser é melhor para vocês inimigos, porque eles são mais sparks. É um pouco mais forte. É um pouco mais forte. É um pouco mais forte. Meio militares, meio fantasia. É um pouco mais forte. 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 Ops. Uma novidade. Pegou todas as armas. Até o medidor ali foi a zero. Foi capturado. Foi inspirado no Gradius do MSX. Não sei quem saiu primeiro. Conseguiu fugir. Sem armas nenhuma. Legal. É uma forma de começar tudo outra vez. O interessante desse jogo aqui também é ficar pegando armas. Aí a gente começa outra vez. É uma coisa mais forte. We have power up to key. We have power up to key. Tchau, gente. Ah, não é? Ah, não é? Qual é essa? Uma turbina! Ela está girando! Está puxando a nave! Eita! Bem criativa! Parece que expirou a planta do Gratis 3! Ela começa a sugar a lava! Eita! Morreu! Finalmente! A animação! Bacana! É legal que parece que está bem em plano fundo e os desenhos ficam um por cima do outro. E... Então não tem transparência, né? ... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A nossa Miraleza parece um incrível caminhão dos anos de ferro. Morreu, 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 joguei, morreu, todo mundo morreu. O jogo é curtinho, mas é muito louco. Bem que eu sou suspeito que eu adoro esse tipo de jogo. Os programadores aí não tem, claro que não são. A maioria deles não usam o nome real. Pacote. Number. Thanks. Agradecimento. Konami, esse jogo aqui é de 91. Nota 10 aí. Um final meio cafona, mas bacana. É isso aí galera. Espero que o pessoal tenha gostado e curtido aí o nosso joguinho grátis do Game Boy. Valeu. Tchau. 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 Tchau.